Eu tenho uma pergunta pro Toninho. Toninho, você falou que você é pagão. É verdade, então, que você paga um boquete gosteiro? Aí eu já... Aí eu já deixo pra você. O Dindim diz que no céu tem pão. E no inferno tem o meu pau na sua mão? No inferno tem seu, cuzão. Ai, Deus do céu, cabuto! Tem seu cuzão. Demonia! Corteio horroroso de Dido! Eu vou matar sua família. Não tem porque tá tudo inferno. Mata, demora. O inferno foi ser pelado. Tá amarrado em nome de Deus. Amarrado tá sem o salário, que faz seis meses que não sai. Eu ganho bem, seu pobre fudido?